Olá, de volta para mais um encontro. Lembrando que na aula anterior nós estudamos divisão euclidiana e lá nós concluímos um fato importante, nós vimos um fato importante, que quando você divide um inteiro por outro, surge um par único de números inteiros em que um deles é o quociente e o outro é o resto. O objetivo da aula de hoje é usar esse fato para resolver problemas e a gente ficar um pouco mais craque nessas representações, a gente treinar um pouco mais o uso dessas representações na resolução de problemas. Vamos começar com esse problema que é simplesinho, mas é bem bonito, de mostrar que em três inteiros consecutivos, um e apenas um desses três números é múltiplo de 3. Bom, aqui está falando em múltiplo de 3, mas o que isso tem a ver com a aula anterior? Se ele é múltiplo de 3, se a gente está pensando num número múltiplo de 3, ele é divisível por 3. A gente sabe que na divisão por 3 só temos como possíveis restos o 0, e nesse caso o número é múltiplo de 3, temos também o resto 1 e temos o resto 2. Então os possíveis restos são 0, 1 e 2. Então eu vou abrir esse problema em três hipóteses, sempre usando como referência o menor desses três números. Vamos imaginar aqui a minha primeira hipótese. será que o menor desses três números é da forma 3K. Ou seja, a minha hipótese é que o menor desses três números já é o múltiplo de 3. Bom, então eu já sei que tem um múltiplo, está faltando mostrar que ele é o único. Se o menor é da forma 3K, o sucessor dele será 3K mais 1. E o sucessor do sucessor, que é o maior dos três, será 3K mais 2. Então note que eu tenho três números consecutivos, eu supus que o menor deles era múltiplo de 3, e aí a gente está vendo que os outros dois não são múltiplos de 3, porque deixam respectivamente resto 1 e resto 2. Vamos para a segunda hipótese. Vamos imaginar que o menor é da forma 3K mais 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o menor, ao ser dividido por 3, deixa resto 1. Então, se o menor é 3K mais 1, o sucessor dele é 3K mais 2. Isso quer dizer que esse número, ao ser dividido por 3, deixa resto 2. E o sucessor do sucessor tem que ser 3K mais 3. Mas perceba que 3K mais 3 pode ser escrito assim. Portanto, de novo, eu tenho três números consecutivos, um deles é múltiplo de 3, e os outros dois não são. Portanto, ele é o único. E a terceira hipótese é que esse menor dos três aí é da forma 3K mais 2. O que quer dizer que, se ele for dividido por 3, ele deixa resto 2. Se ele é 3K mais 2, o sucessor dele é 3K mais 3. E o sucessor do sucessor é 3K mais 4. Mas perceba que, como aconteceu na hipótese 2, eu posso escrever como 3K mais 1. E o de baixo? Eu posso escrever como 3K mais 1, mais 1. o que quer dizer que, entre esses três números consecutivos, o segundo é múltiplo de 3, o que vem antes dele deixa resto 2, portanto, não é múltiplo de 3, e o que vem depois dele deixa resto 1, o que mostra que ele também não é múltiplo de 3. E ainda, perceba que não existe uma quarta hipótese. O meu número menor, ou ele é múltiplo de 3, portanto, está associado ao resto 0, ou ele deixa resto 1, ou ele deixa resto 2. Não existe uma quarta hipótese. Então, como eu abordei todas as hipóteses aqui, e em todas elas, eu mostrei que os três números consecutivos, no meio deles, só tem um múltiplo de 3, então, a gente provou o que foi pedido. Eu quero ainda fazer algumas observações sobre o resultado que nós obtivemos aqui nessa questão, que é o seguinte, observa nesse caso aqui, e aliás, isso vai acontecer nas três hipóteses, eu tenho aqui os três números, apenas um é múltiplo de 3, foi isso que a gente mostrou, mas perceba que quando eu pego os dois números que não são múltiplos de 3 e somo, ele vira um múltiplo de 3. Aqui, ao somar isso vai dar, esses dois, eu terei 6K mais 3. Perceba que 6K é divisível por 3, 3 é divisível por 3, então, essa soma é divisível por 3. Então, a soma dos números que não são múltiplos de 3 vai dar um múltiplo de 3. E isso acontece nos outros casos também. Olha para cá, aqui o múltiplo de 3 é o último, o maior deles. Eu vou somar os dois que não são múltiplos de 3. Isso vai dar de novo, 6K mais 3, que é um múltiplo de 3. E lá na terceira hipótese, o múltiplo de 3 é o do meio. Então, quando eu somar os dois que não são, isso vai dar 6K mais 6. De novo, o resultado é o múltiplo de 3, porque o 6 é divisível por 3 e o 6K também é divisível por 3, logo a soma é divisível por 3. Além disso, bom, vamos escrever esse resultado aqui no nosso enunciado. Três inteiros consecutivos se são dados, um e apenas um deles é múltiplo de 3 e a soma dos outros dois também é um múltiplo de 3. Mas, antes de fazer a ressalva aqui, eu dizia que, além disso, se eu pegar os três números e somar, isso também dá um múltiplo de 3. Nota que isso vai dar 9K mais 3. Aliás, isso é uma consequência óbvia, porque se a soma dos dois que não são múltiplos dá um múltiplo, na hora que eu acrescento um outro que é múltiplo, essa soma continua sendo um múltiplo. Então, aqui de novo, essa soma dá um múltiplo de 3. Quando eu somar com esse múltiplo de 3, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Essa soma dá um múltiplo de 3. Quando eu somar com esse múltiplo de 3, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Então, além do que a gente anunciou aqui, se você tem três números consecutivos, a soma deles dá um múltiplo de 3. Antes de entrar no segundo problema, eu quero dizer para você o que são números primos gêmeos. Primos gêmeos, são ditos primos gêmeos quando dois números primos têm a distância entre eles igual a duas unidades. Então, vou dar exemplos aqui de primos gêmeos. Por exemplo, 3 e 5 são primos gêmeos. 5 e 7 também. 11 e 13, 29 e 31, são exemplos de primos gêmeos. Existem também os primos trigêmeos, que são três números primos cuja distância entre eles é de duas unidades. Então, vou te dar um exemplo aqui de números primos trigêmeos. A gente já está enxergando um aqui. 3, 5 e 7. E aí, sabendo o que são números primos trigêmeos, eu vou deixar uma pergunta para você pensar. Quero que você tente descobrir quantos são os trios de números primos trigêmeos. Sugiro que você pause o vídeo, pense um pouco nesse problema, tente usar as ferramentas que nós já aprendemos, já treinamos, e daqui a pouco a gente volta. E aí, vamos à resolução do problema? Bom, vou representar os meus três números da seguinte forma. A, A mais 2 e A mais 4. Estou fazendo dessa forma porque a gente está falando de números cujo espaçamento é 2. E aí, quando eu olho especificamente para o A, que é o menor dos três, como no outro problema que a gente já resolveu, eu vejo que só há três possibilidades para esse número A. Ou ele é múltiplo de 3, e nesse caso eu posso representá-lo como 3K, e isso quer dizer que ele na divisão por 3 deixa resto zero, ou ele deixa na divisão por 3 resto 1, ou, ao ser dividido por 3, ele deixa resto 2. Bom, nesse caso aqui, se o A de fato é um múltiplo de 3, o A mais 2 deve ser representado assim. E o A mais 4 dessa forma. Perceba que esse número entre os três é o único que é múltiplo de 3. Vamos passar para a segunda hipótese, em que o A deixa resto 1 ao ser dividido por 3. se o A é 3K mais 1, ao somar duas unidades, eu terei 3K mais 3, e ao somar mais duas unidades, eu terei 3K mais 5. Nota que nessa segunda hipótese, esse aqui não é mais divisível por 3, e nem esse aqui, porque esse 5 corresponde a 3 mais 2, e isso aqui é divisível por 3, e esse número vai deixar resto 2. Mais o número do meio, esse sim é o múltiplo de 3. Passando agora para a terceira e última hipótese, se eu penso que o A é da forma 3K mais 2, ao somar duas unidades, eu fico com 3K mais 4, mais duas unidades, 3K mais 6. Note que esse 3K mais 4, assim como a gente falou aqui no caso anterior, pode ser aberto para 3K mais 3 mais 1, ou seja, esse deixa resto 2, isso aqui é múltiplo de 3, mas esse número inteiro ao ser dividido por 3 deixa resto 1, e o último lá, esse sim, é o múltiplo de 3. de 3. Então, o que a gente mostrou aqui é o seguinte, que 3 números na forma A, A mais 2 e A mais 4, eu sempre vou ter 1 e apenas 1 entre eles, que é múltiplo de 3. Bom, o que isso tem a ver com a pergunta que a gente fez aqui? Perceba o exemplo aqui, 3, 5 e 7. eu tenho 3 números escritos na forma A, A mais 2 e A mais 4. E o que a gente concluiu? Que apenas 1 deles é múltiplo de 3. Você está vendo quem é. Só que se eu pegar qualquer outro trio de números, ou terno, às vezes a gente chama de terno de números, qualquer outro terno de números com distanciamento de 2, de 2 unidades, o que eu provei? Que 1 deles será múltiplo de 3. Isso quer dizer que se esse número não for o próprio 3, como aconteceu no meu exemplo, ele será o múltiplo de 3. E nesse caso, ele não será um número primo. Portanto, se eu pensar em outro trio de números primos trigêmeos, lá dentro vai ter alguém que é múltiplo de 3. E se ele for múltiplo de 3, ele não pode ser primo. Isso é um absurdo. Qual é a nossa conclusão? Esse exemplo aqui é o único exemplo de um trio de números primos trigêmeos. Uma coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando aqui procurando números divisíveis por 3 e pegamos números com espaçamento de 2 unidades. mas se esse espaçamento fosse de 3 unidades, pode acontecer de você não encontrar nenhum múltiplo de 3. Por exemplo, 4, 7 e 10. Você pode continuar colocando sucessor, sucessor aqui que você não vai encontrar um múltiplo de 3. Agora, quando você aumenta esse espaçamento, por exemplo, para 4 unidades, digamos, 4, 8, 12, você volta a encontrar um múltiplo de 3. Então, eu só queria te chamar a atenção que se o espaçamento for igual ao número que você está usando como referência na divisão, que é o 3, pode acontecer de, na tua sequência, todos eles serem divisíveis por 3, mas pode acontecer de nenhum ser divisível por 3. Então, isso é uma coisa para você ficar atento. E, para fechar, já que nós descobrimos, nos perguntamos quantos são os trios de números primos trigêmeos e descobrimos que a resposta é um trio apenas, acho que uma pergunta natural, já que nós falamos desse troço aqui hoje, é perguntar quantos são os pares de números primos gêmeos. Já sabemos que os trios de números primos trigêmeos é um só, então, fica para o nosso próximo encontro, você pensar, tentar descobrir quantos pares de números primos gêmeos existem.